e aí o pessoal tô trazendo esse vídeo aqui vou mostrar para vocês para que serve um iate no gta online e aqui pessoal é para não mudar de local tá vendo lá com o mapa tá aparecendo onde eu quero colocar ele tá vendo ó e eu vou colocar ele sabe aonde e lá na praia e na praia e aí eles cobram aquele tanto ali pessoal e aí chegando pessoal e agora nós tá na praia e aqui pessoal deixa eu entrar de novo lá vou mostrar para vocês e aqui dentro ó aqui dentro nesse ponto nesse ponto aqui ó amarelo no chão é missão se eu entrar ali ó só apertar direita vai aparecer a missão para fazer é uma missão que vez e quando dá rp hidrobo de dinheiro ou até mais sem ver se a rockstar coloca lá para nós o que mais pessoal esse arte aqui ele vem com esse helicóptero aqui ó vem com aquela piscina ali aquela piscina ali e vem pessoal com esses bairros aqui ó esses bairros que tudo é do ali acho que ele sempre vai ficar aqui nunca vai sair daqui ó aqueles ali ó o pessoal aqui e se você ativar isso aqui ó com aqui ó o iate pessoal sou 7 ativar a defesa do iate ninguém consegue matar você aqui ó matar seu personagem aqui aqui ó aqui você coloca exceção quem pode subir no seu iate que não pode ter acesso interno passageiro eu deixo ninguém pessoal é acesso ao iate eu deixo ninguém mas você pode colocar na sua preferência eu deixo assim ó a defesa ligado pessoal qualquer helicóptero do jato vem aqui no alto para querer matar o meu personagem eles não conseguem você pode ficar tranquilo com a defesa ligado se eles dão um tiro em você aqui o tiro não vai pegar em você que você tá protegido o que o que derruba pessoal o helicóptero dele o jato dele se eles vêm pelo alto isso aqui ó a defesa do iate aqui ó saiu uma bomba e aqui ó na hora que tá aproximando algum helicóptero avião ou jato explode ele pessoal e tem essa piscina pessoal que você pode ficar tranquilo aqui ó você pode chegar aqui ó fica tranquilo que ninguém vai conseguir matar o seu personagem aqui dentro porque porque você está sendo protegido e e e você pode pessoal deixar o seu personagem restaurar aqui dentro e mostra lá sei lá vocês pode deixar o seu personagem restaurar aqui dentro pessoal aqui ó pessoal e aqui outra coisa aqui também tem pra vocês pegar ó tem ó tem ó tem ó tem aqui ó lança lança míssil ó ali ó tem granada bom adesivo aqui pessoal a minha tá cheia não tava pegar mas se tivesse vazio dava aqui pessoal tem um banheiro também pra ela tomar banho ó aqui pessoal tem outro tem outra arma aqui ó essa aqui é um rifle de longa distância não dá pra me pegar porque o meu tá cheio e aqui pessoal e aqui pessoal aqui pessoal tem essa metralhadora aqui ó de combate aqui é uma cama pro seu personagem deitar pessoal e aqui é outro banheiro pessoal só o personagem tomar banho ó é só vir aqui pessoal aqui ó e apertar a setinha que ela vai tomar banho e triângulo sai pessoal o que mais pessoal vamos lá fora lá e aqui tem um quarto dela pessoal ó aqui tem outra outra metralhadora tá vendo ó se a sua tiver como você tiver vazio tem como vocês pegar e aqui a cama dela pessoal que ela pode deitar ó e aqui pessoal é é outro banheiro pra tomar um banho aqui ó tem como você tomar banho também e e e aqui é sofá pessoal tem como vocês sentarem em sofá também ó você e seus amigos estiver com vocês ó o que mais e lá em cima pessoal fica um barzinho aqui ó aí tem a loira que fica aqui ó cadê ela aqui pessoal outro sofá ó dá pra sentar aqui um rádio pra vocês mexerem aqui ó outro sofá também que vocês podem sentar pra descansar ó aqui também vocês podem sentar aqui também pessoal ó aqui também ó e aqui tem esse barzinho pessoal e aqui tem esse barzinho pessoal do iate que você pode beber as bebidas ó pedir uma bebida pra ela e esse iate pessoal durante você estiver na sessão se você estiver nele você está protegido aqui tem como você entrar também pessoal ó você tá protegido que ninguém consegue tirar a vida do seu personagem aqui dentro e é só você deixar assim pessoal ó ó vocês veem aqui propriedade móvel aí vocês veem aqui ó super iate galáxia aí você deixa aqui pessoal a defesa ligado e aqui vocês deixam suas preferências tá vendo ó aqui a buzina ó aí buzina aí pessoal estando assim o seu iate com a defesa ligada toda vez que você cair na sessão se você nascer nele e ser restaurado aqui dentro aqui você tá protegido ninguém consegue mesmo que você aqui fora ó mesmo que você aqui fora pessoal ninguém consegue aceitar o seu personagem mesmo que ele estiver de lá ó com rifle eles não conseguem porque a defesa não deixa é isso daí pessoal fui tchau